Boa noite a todos, é sempre bom estar aqui desenvolvendo mais uma noite de estudo, de reflexão em torno dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, que sempre representa para nós uma dose de autoconhecimento muito grande. O tema que nos foi proposto pelo Departamento de Estudo aqui do Centro Espírita Jesus de Nazaré, é o tema que está presente em uma passagem do Evangelho de Jesus, numa fala do próprio Cristo, que diz que todo aquele que se eleva será rebaixado. É um tema que vem nos falar a respeito da humildade. E falar sobre humildade representa e significa nós falarmos sobre o próprio surgimento do Evangelho de Jesus, na simplicidade de uma manjedoura que recebia o governador espiritual, o governador espiritual do planeta. E se nós formos analisar toda a trajetória e todos os episódios da vida de Jesus, a humildade sempre teve presente como um reflexo dos próprios sentimentos do mestre. E eu digo humildade de sentimentos propositalmente, porque a gente pode considerar uma diferença entre uma postura humilde e a humildade de sentimentos. postura humilde representa um verniz social na representação de um papel que visa a aceitação das pessoas, que visa a aceitação de um grupo a qual eu me vinculo. Essa é a postura humilde. É muito comum a gente perceber essa postura humilde em político em época de eleição, por exemplo, que cumprimenta desde o mendigo até o magistrado com o mesmo sorriso, com a mesma energia. Isso é a postura humilde. O que não nos fala do sentimento de humildade, que é aquilo que a gente leva dentro de nós. Quando Jesus fala, bem-aventurados os pobres de espírito, ele está falando desse jeito, esse sentimento humilde, que só você com você mesmo sabe se é ou não. Só você, na análise da própria consciência, vai poder reconhecer a sua postura perante essa real humildade. Sem se atribuir valores, qualidades e méritos que a gente absolutamente ainda não possui, mas também não nos rebaixando a uma inferioridade que não faz parte da nossa realidade íntima. Então a posição de verdadeira humildade é a fuga desses dois extremos encontrando um equilíbrio no meio disso aí. Porque a pessoa que muito se eleva e se atribui qualidades, se atribui méritos e virtudes que ainda não possui, ela costuma a cometer um erro que é o da superestima. Ela se superestima. E quem se superestima passa a subestimar os outros. Passa a subestimar os outros. Porque ele acha que é o portador da verdade, ele acha que ele pode se sair bem em todas as situações porque ele é capaz. E o outro não. Então como ele se superestima, ele subestima os companheiros que se encontram ao seu redor. A posição do outro extremo, que é a posição daquela pessoa que se coloca por baixo, daquela pessoa que sempre é vítima, se coloca como vítima de si mesmo, essa pessoa, ela subestima a si mesmo. E aí ela passa a superestimar os outros. Subestimar se colocando numa condição de subserviência. subserviência que não tem nada a ver com humildade. Então esses dois extremos não correspondem à humildade enquanto virtude, enquanto aquisição definitiva que o Evangelho de Jesus nos apresenta. Que é o reconhecimento da minha posição real perante a vida. Com os meus defeitos, com as minhas qualidades, é o reconhecimento de mim de uma forma mais exata que seja possível dentro do nível de consciência em que eu me encontro. Então se trata de um equilíbrio de nós nos reconhecermos seres inacabados. Seres que não estão prontos. Inacabados sentimentalmente. Inacabados intelectualmente. Essas duas grandes asas da evolução que nós estamos por construir na nossa intimidade, a fim de que a gente possa edificar um futuro venturoso. Então é muito interessante a gente perceber que a humildade se trata desse equilíbrio. E se trata também desse autoconhecimento. De eu me reconhecer da exata forma como eu sou. Sem mais, mas também sem menos. Quando eu vou me reconhecendo um ser ainda por me construir, eu vou dando importância às pessoas. Eu começo a ter mais aceitação do outro. Porque como eu sei que eu tenho que me desenvolver intelectualmente, e sei que eu tenho que me desenvolver também moralmente, eu passo a olhar o meu semelhante com outros olhos. Porque o desenvolvimento intelectual, ele se dá através do estudo, ele se dá através do contato com os grandes sábios. Mas o desenvolvimento dos sentimentos e da moralidade, ele acontece na adversidade. O desenvolvimento espiritual, a aquisição moral da criatura humana, ela acontece dentro da dificuldade, ela acontece dentro da adversidade. E aí a gente vai considerar a importância da aceitação dos outros. da gente reconhecer as pessoas que aparentemente nos apresentam uma convivência difícil, como de fundamental importância para edificar em nós virtudes das quais eu ainda não possuo. Porque como eu vou falar de que eu sou paciente, vocês vão acreditar se eu falar assim, eu sou paciente, pessoal, eu sou muito calmo. O que vai provar que eu realmente sou calmo? Até que uma pessoa venha e pise no meu pé. Por mais que a gente se escute falar sobre perdão, eu só vou poder saber se eu tenho essa virtude em mim, até eu ter que perdoar. E para eu ter que perdoar, alguém vai ter que me ferir. Alguém vai ter que me ofender. Para mim poder exercer a paciência, alguém vai ter que testá-la. Alguém vai ter que pôr a prova. Então esse desenvolvimento da moralidade faz com que a gente tenha uma aceitação maior das pessoas. Faça com que a gente tenha uma visão diferente sobre as adversidades que a vida nos traz, a título de emancipação espiritual. E com isso a gente passa a desenvolver o princípio da caridade verdadeira dentro de nós. É a partir da humildade que nós vamos passar a começar no início do caminho do desenvolvimento da verdadeira caridade em nossos corações. Na pergunta 886 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta a espiritualidade o seguinte, qual é o verdadeiro sentido da caridade como entendia Jesus? A espiritualidade responde. A espiritualidade responde. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Quando a gente se coloca em uma posição humilde perante a vida, uma posição de criaturas ainda em construção, a gente passa a ser benevolente porque a gente reconhece que nós também precisamos de benevolência. Nós passamos a ter uma visão, vamos dizer assim, mais voltada para a indulgência, porque nós passamos a reconhecer com uma postura humilde que nós também precisamos de indulgência. E a gente passa até mesmo a perdoar porque a gente reconhece que a gente também necessita de perdão. Então, com isso, a gente vai desenvolvendo uma convivência cristã aonde quer que a gente se encontre. Porque a gente começa a reconhecer que, na verdade, aquela adversidade que muitas vezes uma pessoa me apresenta vem em meu próprio benefício. É por isso que, quando chegavam para o Chico Xavier e falavam assim, nossa, Chico, como que você consegue lidar com tantas perseguições, com tantas calúnias que você sofre, dos irmãos aqui encarnados ainda. Ele fala assim, ó, meu filho, na verdade são meus professores. Na verdade, eles estão sendo os meus benfeitores. E ele não estava falando isso de uma maneira piegas, não. Ele estava falando isso como a representação de quem tinha sabedoria e quem sentia a importância da adversidade a título de crescimento espiritual, a título de a gente comprovar todas as qualidades que ainda estão sendo estruturadas em nós. Então, o concurso e a participação, tanto daqueles que são sábios, mas também como daqueles que nos apresentam uma ignorância muito grande, são de fundamentais importância para o meu crescimento espiritual. São de fundamental importância para o meu aprendizado, para o meu engrandecimento. Está certo? Então, a gente passa a ter um olhar diferente para essas circunstâncias. E a gente passa a não agredir. A gente passa a aceitar mais a posição evolutiva de cada um, respeitando os diferentes níveis de consciência. Porque só é humilde aquele que respeita. A posição de intransigência, a posição de agressividade é uma postura de quem é orgulhoso, é uma postura de quem é egoísta. Eu querer impor a minha verdade no outro, eu querer colocar para que o outro aceite a minha verdade, porque eu julgo que o meu ponto de vista é melhor que o ponto de vista de outrem. Então, quando a gente se coloca numa posição humilde, não que a gente vá ser conivente com o mal, mas a gente vai seguir a recomendação de Paulo de Tarso quando nos diz não resistais ao mal. Ou seja, não bate de frente, não bate de frente, como foi abordado ali no Perguntas e Respostas, se utilize de uma maneira amorosa para poder estar convencendo aquele que você tem que convencer. Isso é o exemplo, é a força do exemplo que arrasta, é a força do exemplo que se dá através do amor, através de uma postura humilde. Tem até um sonetinho que eu costumo dizer de Casimiro Cunha, no livro Antologia dos Imortais, que fala o seguinte, no mundo para ter a felicidade com esplendor, é preciso uma gota de verdade dentro de um litro de amor. Olha o que ele diz para a gente, no mundo para ter a felicidade com esplendor, é preciso uma gota de verdade dentro de um litro de amor. E o que a gente faz? A gente pega um barril da nossa verdade, arremessa na cabeça do outro ali, sem uma gotinha de amor. E ainda quer que o outro aceite. E ainda quer que o outro se dê bem com aquela informação que a gente acha que é a melhor para ele. Então, a força do exemplo é a maior força, é o que adere mais a todo o processo de educação, a todo o processo de aprendizado. Mahatma Gandhi, quando a Índia ainda estava sob o julgo em inglês, os indianos não podiam nem andar na calçada, eles não podiam nem transitar pelo passeio. E aí, Gandhi falou assim, não, eu sou indiano, e por mais que ele trazesse a paz dentro de si, ele trazia também uma energia e um ideal de libertar o seu povo através daquilo que ele considerava como sendo justo e que realmente era. Ele falou assim, não, eu não vou andar na rua para as pessoas de outro país poderem andar na calçada, eu vou andar na calçada. E ele estava andando ali no passeio e o guarda, o guarda da Grã-Bretanha, da Inglaterra, agrediu ele porque achou uma insolência o Gandhi, o indiano andando pela calçada ali, sendo que era lugar exclusivo dos ingleses e dos estrangeiros. Então, ele pegou, agrediu, agrediu o Gandhi, jogou o Gandhi para a rua, o Gandhi se levantou, voltou para a calçada, continuou andando, ele pegou, agrediu o Gandhi segunda vez, arremessou para a rua, no que Gandhi levanta pela terceira vez, sobe na calçada e continua andando novamente. e aí, quando a pessoa se vê covarde através de uma atitude de coragem do outro, ela tenta refletir aquela covardia no outro. Então, essa atitude do Gandhi fez com que o se fosse, representou um espelho para aquele soldado que o estava agredindo. Olha aqui, você é covarde. E como ele se sentiu covarde, ele transferiu aquela covardia dele para o Gandhi e falou assim, quem te ensinou a ser tão covarde desse jeito que você é? Aí Gandhi, olhando para aquele soldado, falou assim, esse senhor aí que está no seu peito, esse senhor que estava no peito do soldado era Jesus que o soldado trazia num crucifixo. E Gandhi era hindu, era hinduísta e ele falou com Jesus que ele tinha aprendido aquela postura de não resistir ao mal, de não bater de frente. no que o soldado se viu em prantos e deixou que o Gandhi subisse na calçada e continuasse a sua trajetória. Então, é o exemplo que arrasta. É a atitude de amor, é a atitude de humildade perante a uma agressão que a gente se prova maior do que aquele fato em si e do que a gente passa a transformar a atitude dos outros pelo caminho do bem, pelo caminho correto. o forte e o corajoso muitas das vezes é aquele que cede. A gente costuma ter o falso pensamento de que aquele que cede é o fraco, é aquele que cedeu. Mas, muitas das vezes, o ceder é a postura de quem está tendo uma força maior para o momento e de se antecipar e de pedir desculpa mesmo estando certo. está certo? Então, essa é a virtude de humildade que o Jesus e que o Evangelho, que a Boa Nova, traz para todos nós. O próprio Chico Xavier para o seu apostolado mediúnico, Emmanuel chegou para ele no início que Emmanuel ia lhe passar a missão espiritual para o Chico na psicografia dos livros, Emmanuel chegou para ele e disse assim, meu filho, você quer trabalhar na mediunidade? O Chico falou assim, eu quero. Então, é o seguinte, você vai precisar de três coisas. Todo mundo sabe o que Emmanuel responde. O Chico pergunta, o que Emmanuel? Ele fala assim, você vai precisar de disciplina, de disciplina e de disciplina. E aí, Chico, então tá, eu quero trabalhar na mediunidade. E aí, Emmanuel propôs para ele o seguinte, olha, a gente vai começar escrevendo 30 livros. Você está de acordo? em começar a nossa produção com essa marca de 30 livros? Aí o Chico, coitado, na época ele ainda estava na cidade de Pedro Leopoldo e ele mal tinha dinheiro para as suas necessidades básicas. Mas ele já se comunicava com os espíritos e tinha muita vontade de escrever. E aí ele pensou assim, como é que eu vou conseguir recursos para que eu possa psicografar todas essas obras? E aí o Chico pensou o seguinte, falou assim, o pai dele era, o pai dele vendia bilhete de loteria. Aí o Chico pensou assim, não, como meu pai vende bilhete de loteria e eu sempre estou acostumado a fazer uma fezinha, a fazer um joguinho, eu já sei como esses recursos vão chegar para eu poder desenvolver meu trabalho na minha dignidade. Eu vou ganhar sorte grande. Aí Emmanuel, percebendo os pensamentos do Chico, falou assim, nada disso, Chico, sorte grande é confiança em Deus e fé na imortalidade da alma. Não se preocupe que os recursos vão chegar por caminhos inesperados. Quando você se propôs a fazer, você não se preocupa que o restante é conosco, que a gente vai fazer com que os recursos cheguem. E o Chico falou assim, então tá. E começou o seu trabalho de psicografia dos livros e escreveu 30 livros. Emmanuel chegou ao final dos 30 livros. O Chico perguntou, e aí Emmanuel, a gente acabou o nosso trabalho? Emmanuel falou assim, não Chico, agora a gente vai tentar 60 livros. Tá certo? Porque a gente ainda tem muito o que passar, a gente ainda tem muito conhecimento que transmitir para os encarnados aí na Terra. E aí Chico topou, escreveu 60 livros. Chegou para Emmanuel e perguntou de novo, e aí Emmanuel? Muitos anos depois, escrevemos 60 livros. E agora? Aí Emmanuel vira para o Chico, muito paciente, e diz assim, Chico, agora a gente vai tentar 100 livros. E eles psicografaram 100 livros. O centésimo livro foi o livro Poetas Rede Vivos, que ele já psicografou na cidade de Uberaba. E aí ele falou assim, bom, 100 é um número redondo, 100 é um número que encerra ciclo. Agora eu acabei minha atividade, agora eu vou tocar minha vida. porque eu já cumpri a minha missão junto à espiritualidade, e agora cabe a mim tocar a minha vida. E ele chegou, e aí Emmanuel? Acabou, né? 100 livros. Aí Emmanuel virou para ele e falou, seu Chico, não pergunta mais nada, não, meu amigo. Que agora a gente vai até quando der. Seu corpo já foi desapropriado pela espiritualidade. Agora a gente vai até quando der. então você não me questiona mais nada, não. Aí o Chico vira para ele e fala assim, mas e se eu não quiser? Porque eu tenho livre-arbítrio. E se eu não quiser psicografar todos esses livros? Aí ele falou assim, ó, vai ser pior para você, porque a gente tem permissão da espiritualidade maior de te retirar do corpo. Aí ele falou assim, me dá esse papel e essa caneta logo, porque eu quero começar hoje mesmo esse trabalho de psicografia. Então, só que o trabalho não se encerrou aí. Porque Emmanuel diz para o Chico o seguinte, Chico, só que é o seguinte, não basta escrever livros, vai ser necessário formar leitores. Quando Emmanuel diz que seria necessário formar leitores, ele estava querendo dizer do exemplo do Chico que teria que vir à frente, para que as pessoas pudessem se atentar à obra que viria depois. Então, ele falou assim, você vai ter que ter, em outras palavras, ele estava falando assim, você vai ter que ter humildade, você vai ter que ter vivência de tudo aquilo que você está escrevendo, a fim de que as pessoas possam se despertar, possam se despertar para a obra. Essa é a formação de leitores da qual Emmanuel se referia, que vem principalmente através dessa postura de humildade, essa postura de abertura, porque a principal característica da vida do Chico Xavier era a humildade. E talvez por isso que ele arrebatou e ele angariou vários corações para a proposta espírita, para essa proposta libertadora que vem nos falar da importância real da construção de todas essas virtudes, na construção de todas essas qualidades que são imprescindíveis para a nossa evolução espiritual. E a humildade é uma delas. Hoje, mais cedo ali, o Tiago estava falando de uma coisa muito interessante, que foi a respeito da gente se colocar numa posição de humildade a fim de que a gente possa crescer. Da gente se colocar numa posição de ignorantes mesmo, de pessoas que ainda precisam de esclarecimentos. Só que é preciso a gente fazer uma diferença entre uma ignorância pura, uma ignorância que nos conduz a uma evolução, e uma ignorância viciada. Vou dizer a diferença da ignorância pura para essa ignorância que é viciada. A ignorância pura está no desejo está no sentimento de que a gente não está pronto, de que os nossos pontos de vistas ainda são muito relativos, e eles tendem a se aperfeiçoar, e eles tendem a se modificar. Essa é a ignorância positiva. Quando Sócrates dizia só sei que nada sei, ele está dizendo dessa ignorância positiva, dessa busca pelo crescimento, tanto intelectual como o crescimento moral. Agora, a ignorância negativa, vamos dizer assim, a ignorância viciada, é quando eu me reconheço já portador de tudo o que a vida já teve para me oferecer. E daí eu não aceito conselho de ninguém. E aí eu não busco aprender uma visão diferente daquela visão bitolada que eu já estou acostumado a conviver. Então, eu acho que eu já sei de tudo e eu não preciso aprender mais nada. Essa é a ignorância negativa, essa é a ignorância viciada. Está certo? Então, essa abertura para a vida, essa posição de ignorância pura, só a humildade ela pode proporcionar para você. Que em todo lugar que você vai, você tem que aprender, você pode aprender alguma coisa. Com qualquer pessoa que você está convivendo, você pode ali extrair um aprendizado para o seu crescimento. Mas, primeiramente, é preciso com que haja o respeito. Para que, como eu disse anteriormente, a gente não venha a agredir o outro. Porque a gente tem dificuldade a lidar com as diferenças. Se o outro já não tem uma mesma preferência que é a minha, eu já tenho dificuldade de aceitar. se os gostos do outro não são os gostos que correspondem aos meus, eu já tenho a posição de excluí-lo ali. E não de ampará-lo. Tem uma pergunta do livro dos espíritos para que a gente possa estar dando um exemplo disso que a gente está falando aqui, que é a pergunta 251. Só para a gente poder estar dando um exemplo rápido. Allan Kardec pergunta a espiritualidade o seguinte, os espíritos se sensibilizam com a música? Ele pergunta se os espíritos se sensibilizam com a música. E aí a espiritualidade responde, sim, mas não com a música da terra, que para eles parecem como sendo sons de selvagens. Veja bem, eles se sensibilizam sim às canções sublimes, às melodias, mas não às músicas da terra, que para eles pareciam como se fosse som de selvagens. E aí a gente para para analisar o contexto de que o livro dos espíritos foi publicado e de que essa pergunta foi feita. Porque o livro dos espíritos foi no ano de 1858, no dia 18 de abril, que foi publicado, se eu não me engano. E qual é o tipo de música que vigorava naquela época? era Tchaikovics, era Frederico Chopin, era Sebastián Bá, era Wagner. Então, esse tipo de música era que a espiritualidade estava se referindo como sons de selvagens. Isso nos leva a pensar o seguinte, se até os nossos gostos mais refinados parecem sons de selvagens, a outras posições evolutivas mais elevadas que a nossa e que, no entanto, eles respeitam o nosso momento, por que também não respeitar aqueles que se encontram na retaguarda? Por que também não respeitar aqueles que não compartilham as mesmas preferências, aqueles que não compartilham os mesmos gostos que nós? Se a espiritualidade nos dá prova a todo instante de tolerância, de aceitação, de reconhecimento do momento evolutivo da qual a gente está inserido e da qual a gente faz parte? Então, vejamos que a humildade é a atitude inteligente, porque todos nós precisamos de toda benevolência que muitas vezes a gente não tem, a gente precisa de perdão, a gente precisa de conhecimento, a gente precisa de amor, e muitas das vezes a gente não quer passar esses mesmos recursos que a gente necessita como alimento espiritual, a gente não quer repassar para outros que se encontram na retaguarda que também necessitam e que muitas das vezes dependem de nós para receberem esses recursos. Então, é preciso que a gente adote realmente essa postura humilde, valorizando principalmente as coisas mais fundamentais da vida. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele vem fazer uma abordagem até da questão da saúde, até a questão da patologia que muitas das vezes a falta de humildade nos conduz. Quando eu li isso, eu fiquei impressionado, porque eu falei assim, gente, hoje eu sei que a medicina estuda a questão das doenças psicossomáticas, que são aquele acúmulo de emoções negativas que se cultivadas por muito tempo acabam por eclodir em enfermidades físicas. E Emmanuel vem falar que a falta de humildade é um fator que desencadeia patologias que são manifestas no próprio corpo físico. E eu gostaria de ler para vocês aqui a passagem que Emmanuel nos traz isso aí. Eu não vou ler tudo porque é extenso e fica cansativo, mas eu vou ler a ideia central do benfeitor espiritual. Ele diz o seguinte, a carência de humildade, que no fundo é reconhecimento da nossa pequenez diante do universo, surgem na alma humana, fazem com que surjam na alma humana doentios enquistamentos do sentimento. O que ele quer dizer com isso? que a falta de humildade leva enquistamentos do sentimento, ou seja, leva a paralisia dos sentimentos. A falta de humildade leva a paralisia dos sentimentos. Quais sejam o orgulho, a cobiça, o egoísmo e a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. sem o reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu, a criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cercam, despreocupada da sua condição real de espírito em trânsito nos carreiros evolutivos e apropriando-se da existência em sentido particularista, converte a própria alma em cidadela de ilusão, dentro da qual se recusa ao contato com as realidades fundamentais da vida. Então Emmanuel fala com que a falta de humildade faz com que a gente crie uma cidadela de ilusão em torno de nós. Olha a questão que a gente falou a princípio de a gente começar a atribuir qualidades, de a gente atribuir a nós mesmos os méritos que a gente não possui, criando uma cidadela de ilusão em torno disso aí. Sob o fascínio de semelhante negação, ergue as horragues de revolta contra todos que se inclinem o espírito ao aproveitamento das horas, que já sem o clima de humildade não se desvencilha da trama de sombras a que ainda se vincula no plano da animalidade que todos deixamos para trás após a auréola da razão. Ou seja, sob o fascínio da vaidade, a gente se revolta contra todo aquele que representa um obstáculo para nós. Porque a vaidade e a falta de humildade faz com que eu tenha uma cobiça naquilo que eu acho para com aquelas pessoas que eu creio possuem mais que eu. Então eu vou ter naquele indivíduo que aparentemente possui mais que eu, aquilo que eu quero ter, um obstáculo entre a minha posição e aquilo que eu quero alcançar. Possuído pelo espírito de posse exclusivista, a alma acolhe facilmente o desespero e o ciúme, o despeito e a intemperância que geram uma tensão psíquica. Ou seja, essa competitividade que a gente passa a estabelecer com os outros pela falta de humildade gera uma tensão psíquica. Ou seja, a pessoa fica tensa psiquicamente porque como ela está em clima de competição e ela visualiza muitos que tem mais do que ela pretende ter, isso lhe incomoda, isso lhe gera uma tensão psíquica. Quer ver? Isso acontece muito no período de prova, principalmente na faculdade. Quando a gente faz uma prova ali e tal, e a gente fica de olho na nota daquelas pessoas que a gente estabelece uma determinada concorrência, que a gente estabelece uma determinada competição. E se a nota do outro for maior que a minha, pronto, é a perdição, é um motivo de tensão psíquica, porque a nota do outro foi maior do que a minha nota. Está certo? Ou seja, eu vou me ver triste com a felicidade do outro. E essa tristeza gera uma tensão psíquica, que Emmanuel coloca aqui no livro, da qual se derivam perigosas síndromes da vida orgânica, a se exprimirem na depressão nervosa, no desequilíbrio emotivo, na ulceração, na disfunção celular, para não nos referirmos aos deploráveis sucessos da experiência cotidiana, em que, na ausência da humildade, comando o incentivo à loucura, nos mais dolorosos conflitos passionais. Cultivá-la é alcançar para a frente, é avançar para a frente sem prender-se, sem prender-se, é projetar o melhor em si mesmo nos caminhos do mundo, é ouvidar ao mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor a cada dia. Refletindo do céu para a terra, em penhor de redenção e beleza, o Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e se despediu dos homens pelos braços da cruz. Então, a gente vê que a própria falta de humildade pode desencadear em nós doenças até mesmo físicas, pelo acúmulo dessa tensão psíquica. Então, não é só uma questão de moral, é uma questão de saúde, é uma questão de qualidade de vida, de saúde mental e de saúde emocional. No capítulo 13 do Evangelho de João, para a gente estar encerrando a nossa reflexão de hoje, nos fala que o Cristo, ele se reunia poucas horas antes do seu martírio, da sua crucificação, com os seus apóstolos em um jantar em comum que eles estavam ali todos presentes. E Jesus já sentindo que estava no momento de partir para o plano espiritual, ele se levantou da mesa e numa atitude que ninguém entendeu o significado, ele tirou a sua capa, amarrou na cintura, se abaixou e começou a lavar os pés de Pedro. Ele começou a lavar os pés de Pedro, numa atitude que ninguém entendeu. e aí Pedro ali, ele ficou intrigado com aquela atitude de Jesus e questionou aquela atitude que o Cristo, que o Mestre, que o Governador Planetário estava tendo, descendo ali, lavando os pés dos apóstolos. E aí ele foi e questionou Jesus a respeito disso. E Jesus, ele, na sua última mensagem aos apóstolos, na sua última mensagem direta aos apóstolos, eles falaram assim, ele falou assim, olha, eu vou, mas vocês vão ter agora que também lavar pés para que o Evangelho, para que a proposta divina possa se estabelecer no coração dos homens. O que ele quis dizer com que os apóstolos teriam também que lavar os pés dos outros, lavar os pés uns dos outros? Ele estava querendo dizer que na pregação da Boa Nova, na disseminação da proposta libertadora do Evangelho de Jesus, seria necessária uma posição de humildade, seria necessária uma posição de resignação em suportar de uma maneira cristã toda a adversidade que eles viriam a enfrentar. Então, o último testemunho de Jesus foi uma atitude de humildade. Então, cristianismo e atitude humilde, cristianismo e condição de humildade, não postura humilde, como eu já disse a princípio, que é aquela representação que a gente faz para parecer bonito para o outro, para ter uma aceitação, para parecer que a gente está do lado do bem, mas aquela verdadeira humildade de realmente sentir esse sentimento, de me colocar na minha real condição perante o universo, sem menos e sem mais, é o que Jesus quis nos trazer com toda a sua proposta evangélica, com toda a sua proposta educativa de redenção da alma humana e de emancipação por consequência da humanidade. Eu deixo aqui o meu agradecimento, a paciência de vocês, desejando muita paz, que a espiritualidade amiga nos ampare, que a espiritualidade amiga nos acompanhe até os nossos lares, a fim de que a gente possa levar um pouco daquilo que a gente captou aqui para a nossa vivência diária, para a nossa vivência cotidiana, porque isso é o mais importante. Não adianta nada a gente ter conhecimento da reencarnação, a gente ter reconhecimento da imortalidade da alma, da mediunidade, de Deus, se isso não se traduz em atitudes ou pelo menos num esforço em pôr todo esse conhecimento em prática na nossa vida diária. Agradeço mais uma vez, muita paz e até uma próxima oportunidade. Agradeço. Agradeço. Agradeço.